No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas coisas muito importantes que você precisa ter no seu smartphone para poder filmar ou fotografar. Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo, para quem não me conhece eu sou o Lucas, a gente trabalha com imagem, então para quem quer aprender mais sobre produção de audiovisual, esse é o canal certo para você. Guys, seguinte, hoje eu vim para poder trazer um vídeo falando sobre tecnologia e falando sobre o que todo mundo tem nos bolsos, celulares. Qual celular eu deveria investir para poder fotografar ou para poder filmar, qual que é a melhor opção? E eu, Lucas, tenho conversado muito com o Dani, que está atrás da câmera aqui agora, sempre falando sobre duas coisas que todo mundo pode levar em conta na hora de comprar no celular, principalmente se você quer comprar no celular, para poder fazer imagens, que é o que a gente, hoje eu e o Dani, a gente escolhe um celular também pela imagem. Então aqui na minha mão, eu estou com dois celulares, o iPhone 11 Pro e o Galaxy Note 10, que é o meu celular. Esse aqui é o da Danizinha, esse aqui é o meu. O que eu vi aí ao longo do tempo produzindo com o celular? Para quem não sabe, eu tenho um outro canal, está linkado aqui no card também, em que eu tenho um projeto de vídeos que eu fiz 100 vídeos somente com o meu celular. E claro que aqui no canal do Casal Rec também tem uma playlist que também está linkada aqui no card, onde a gente produziu tudo com esses dois celulares. O que a gente viu ao longo do tempo que é muito importante para poder produzir? Duas coisas, celulares com três câmeras e estabilização de imagem no seu celular. Isso vai fazer com que você tenha um outro nível, uma outra categoria de imagem, dispensando depois a possibilidade de você ter que comparar um estabilizador para o seu celular no futuro, ou até mesmo aquelas lentes para celular. Hoje, cara, se você investe em um celular que tem três lentes, tem três opções de câmera aqui, você consegue ter uma versatilidade muito grande. No meu celular, que é o que eu filmo todos os dias, eu fiz alguns testes de estabilização de imagem, e eu vou colocar aqui para vocês verem o quão incrível é a estabilização desse celular aqui, o Galaxy Note 10. Muito sinistro, né? Pois é, guys. Então, pensa só, se você tem um celular com essa estabilização de imagem, e tem a opção de ter três câmeras, já facilita a sua vida na hora de produzir conteúdo, ou na hora de você viajar, eu sempre brinco que os celulares vão substituir as câmeras em um futuro muito próximo. Isso já aconteceu, né? Se você for pensar, ninguém anda mais com aquelas câmeras pós-chute na cintura, todo mundo tem um celular. Então, eu fiz uns testes também com o celular da Danizinha, e se liga aí na estabilização do iPhone 11 Pro. Não é muito absurdo, cara? Então, pensa só, você ter um celular com três câmeras, e ter uma estabilização de imagem no seu celular, vai fazer com que você não tenha estabilizador de imagem, e que você também não tenha que acoplar uma lente extra. Eu já utilizei lente da Moment, que é uma marca, que é essa lentezinha que está aparecendo aqui agora, aqui é colocada no meu celular, e eu não levava ela para todo lugar, justamente porque dá um trabalho, você ter que ficar carregando, adaptando. Se você simplesmente clicar um botão e já trocar de lente, é muito melhor que você adaptar uma lente na frente do seu celular. Então, eu fiz esse vídeo só para você considerar, caso você esteja procurando um celular para poder comprar, você estiver pensando em um novo celular, levar esses dois requisitos muito, muito, muito a fundo, em relação à sua escolha. Claro que aqui eu tenho dois celulares de ponta, o iPhone 11 e o Galaxy Note 10, mas você pode procurar um que esteja dentro do seu orçamento aí também. Guys, é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta em relação à produção de vídeos com o celular, ou qualquer coisa, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Se você também quer aprender a fazer produções de vídeos cinematográficas, utilizando o seu celular, nós temos o nosso curso Filma aí, onde a gente te ensina todos os recursos disponíveis que tem nesses celulares. Então, é só você clicar no link aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo, deixe um comentário e vejo você no próximo vídeo. Guys, para quem ficou até o final, cara, a gente fez esse vídeo porque eu realmente fico impressionado com o que a gente consegue fazer somente com isso aqui, os celulares no dia de hoje. Então, a gente fez esse teste, espero que vocês tenham gostado. para quem é novo aqui, sempre tem um pós-crédito, sempre a gente aparece no final do vídeo falando. E é isso, o sol acho que já começou a aparecer em cima da lente aí, né? Mas é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.